Como se auto-persuadir? A doutora Ana Guzmão tem todas as respostas. É, essa é incrível e na verdade a gente até faz o tempo todo, mas geralmente a gente não faz bem feito. E essa dica é especialmente válida para essa época aí de início de ano, que a gente começa a rever os planos lá do ano passado, poxa, isso eu fiz, isso eu não fiz, isso eu quero fazer. Ah, esse ano agora eu quero fazer, né? E vou dar um exemplo e já vou explicar. Todo início de ano uma meta assim que é quase universal, pelo menos no universo feminino, é emagrecer. Até porque comeu a Natal, no Ano Novo, em todos os dias que a comida foi sobrando. A pessoa engordou 8 quilos só entre o Natal e o Ano Novo. Vários eventos, enfim. Bom, então a pessoa realmente precisa dessa nova meta aí de iniciar o ano. E existe uma estratégia que se chama o seguinte, foi apelidada mais ou menos o seguinte, que é a estratégia C, quando, então. Olha só, vamos usar para esse exemplo do emagrecimento. Vamos dizer que eu planejo assim, ah, eu quero emagrecer 5 quilos. Esse ano, agora, entrou o ano, primeiro mês, eu quero emagrecer 5 quilos. Então, vou cortar os doces. Bom, tá. Geralmente, ela não dá muito certo. Por quê, Ana? Ah, chega um evento, ah, não, mas só hoje. Ah, mas esse aqui eu fiz, tu tem que provar. Ah, mas aniversário da amiga, aniversário... Bom, mas aí se a gente muda um pouquinho essa estratégia e pensa assim, ó. Vamos dizer que tu tá acostumada a pedir a sobremesa. E aí, o que que tu pode fazer? Tu já sabe quando tu estás no restaurante, a gente terminou de comer, vai vir o garçom e vai, quer olhar o cardápio da sobremesa e tu, opa, é ali que eu vou sair dos meus planos. Então, tu pode te programar, bom, nesta situação, quando oferecer o doce, eu vou pedir um chá. Ah, que interessante, tu já tem a ação programada. Então, se quando acontecer de eu querer comer o doce, o que que eu vou fazer? Ah, eu vou, no restaurante, eu vou tomar um chá. Em casa, vamos dizer que, ah, é aquele horáriozinho fim de tarde, que eu sei que todos vocês, fim de tarde é o horário ali que as pessoas comem os rebocos da casa. Ah, né, esse é um horário crítico. A pessoa pode se programar, quando eu estiver com vontade de comer doce ou for sair da dieta, o que que eu posso fazer? Vou levantar e vou dar uma volta com o cachorro, ou vou escovar meus dentes. Não sei, mas tu programar algo que aconteça na sequência. Então, tu vai te condicionar e tu vai te induzir, tu vai te convencer a manter na tua estratégia. Então, quando tu te programa assim, ah, vou emagrecer 5 quilos, vou cortar doce, fica muito vago. O teu cérebro não sabe o que fazer. Tu não deu um comando, tu não tá claro pra ti o que fazer. Mas no momento que tu dá uma ação direta, aquilo funciona melhor. É meio que olhar assim, ter uma visão do todo e daí programar que isso, quando acontecer, será isso que vai... Nos momentos críticos, o que que eu vou fazer? Já tem a coisa toda como se... Eu tô imaginando um jogo de tabuleiro, assim. E tu já tem a resposta pra cada coisa. Exatamente. Ah, quero fazer mais exercício. Ok, mas quais os momentos que tu desiste do exercício e o que tu desvia dessa meta? Tá chovendo, então... É, tá chovendo. Bom, então quando chover, eu vou, sei lá, subir e descer as escadas do prédio, não sei. Mas se tu te antecipa na tua estratégia, ela tem muito mais chance de acontecer. E tu estás fazendo uma persuasão contigo mesmo. Tu já te programou, isso vira tipo um gatilho mental. Lembra que a gente conversou no programa bem lá atrás? Isso te ajuda a tu não pensar muito e ir pra aquela ação. E te manter nos planos. E aí não dói tanto, né? Tu não fica naquela assim, ah, o que que eu faço agora? O que que eu faço agora? Tu já sabe, acho que já tá meio automatizado. Já está automatizado. Que não vai ter doce, vai ter chá. É. Ah, não, eu não aceito o doce, eu vou fazer isso. Aí tu não dá chance de pensar, ah, não, pensando bem. Não, 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 não. Tu já tem a tua programação. Não dá nem chance de sentir o gostinho do doce quase assim, né? Mentalmente, porque tu já sabe que ele não vira. Exatamente. E fica essa baita dica e pra mais dicas como essa, convido a assinar o meu canal no YouTube. Segue lá que a gente aprofunda os conteúdos que a gente traz aqui. E é dessa forma que tu consegue, inclusive, influenciar a ti mesmo. Exato. E quando eu tiver com aquela vontade de relaxar, já pensa. Na hora de relaxar, eu vou ligar pra ver o Olhadas. Sim.